Vamos arrumar um boy pra você agora? Vamos! Que tipo de homem você gosta? Ah, eu gosto de qualquer homem! Tá pronta pra beijar alguém hoje? Não sei! Não, quero saber, se você estiver pronta pra beijar alguém, nós vamos resolver isso agora! Seu pai é padeiro? Não, por quê? Porque você é um sonho! Acabou a entrevista? Aí você tem que me beijar, uai! Salve, rapaziadinha do canal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal! Chega, se inscreve! Hoje, presente na Delmette! Coraçãozinho pra quem tá solteiro, X pra quem está acasalado! Hoje, Didemia Siqueira Grupo PDT com o Melhor do Pagode! Vem, porque começa agora o entretenimento! Diretamente da fazenda do Carlinhos Maia, vou falar com ele, que veio dar show hoje! Close! Olha, o que que acontece? A gente vem pra cada rolê, cada rolê é um rolê! Eu sou homossexual, então eu não tenho preconceito com ninguém! Então os homens que chegam em você ou você que chega nos homens? Os homens que chegam em mim! Você me pegaria? Muito! Você me daria aqui um beijão de língua? Muito, muito! Mais daquele de moiar a boca toda, assim? Você curte coisas diferentes? Isso já é a cantada? Sim! Tá bom! Curto coisas diferentes! Prazer! Eu sou algo diferente pra você curtir! Agora eu vou falar com o... Genato Grau! Como é que é? Genato Grau! Genato Grau! Isso! Ó, meu esporte é o que? É o Grau e a Academia! Porque mulher gostosa só com a Academia, meu parceiro! Senão não vai não! Como é que é o canal? Não, não é! Aqui é a televisão! É a Itatiaia! Você tá fazendo a Academia? Eu faço! Deixa eu ver! O bíceps, bíceps, bíceps! Bíceps, bíceps! Ó! O homem tá malhando mesmo! Essa é sua namorada? É sua namorada? Esposa! É esposa? É esposa? Eu vou botar as pessoas pra fora! Você tá botando as pessoas pra fora! Não! Você não tem coragem de fazer isso! Deixa eu entender uma coisa! Você é a esposa dele? Mas ele beija ela também, é isso? O quê? Você tem coragem de dar um beijo nas duas? Mas que bagunça que é essa? Gente do céu! E ela que é a sua esposa? Isso! É Muka Muriçoca não, né? Manda um beijo pro Muka lá! JB! Viado! JB! Viado! Vou falar com quem? Fala seu nome aí! Ô Zé! MC Jamaica JL! Você já falou MC? Na sua carteira de identidade está escrito MC? Não, eu troquei meu nome no registro! O senhor estava lá em cima sendo sarrado! É foda, Zé! Tipo, pegam as mulheres, mas eu sou de boa, tá ligado? Eu reparei, porque a mulher estava sarrando em você e você nem se pronunciou! A mulher vem jogando ali a bunda mesmo, mas ficar assim no enrole eu não gosto não, tá ligado? Tipo, que nem eu falei com ela, não, se você quiser ir embora daqui comigo é nóis, mas eu vou ficar com você aqui não! Ah, pra não queimar a imagem do MC, né? Eu, eu, eu! Aí, mulherada, eu sou um mano pela rocha, tá ligado? 10 a 10 pra fechar! Eu sou o último romântico do mundo, tá ligado? Putão, cachorro, sem vergonha! Você que está fazendo tipo guia turístico pra mim hoje, porque eu não sou da região, né? É você que está me mostrando aqui quem é quem pra eu poder colher um conteúdo maneiro! Quem é cria do barreiro, pai? Sabe! Quem está sofrendo é só de olhar! Só de olhar? Só de olhar! Você acha alguém aí legal? Aquela ali, ó! Tudo bem? Eu sou cria do barreiro? É, eu sou cria do barreiro mesmo! Fala seu nome aí! Meu nome é Isabelle! E hoje, você está sozinha? Hoje eu estou sozinha, solteira, sofrendo de amor! Sofrendo de amor! Agora eu estou aqui, ó, curtindo o rolé! Porque eu não tenho boys! Vamos arrumar um boy pra você agora! Vamos! Que tipo de homem você gosta? Ah, eu gosto de qualquer homem! Qualquer um? Trabalhador, honesto! Está trabalhando? Está trabalhando? Eu? Não, ele não pode! Ele é meu inquilino! Não, eu só perguntei se está trabalhando! Está pronta pra beijar alguém hoje? Não sei! Não, eu quero saber! Se você estiver pronta pra beijar alguém, nós vamos resolver isso agora! Vamos falar de nós dois! Sim, vamos! O que você quer falar de nós dois, assim? Ah, nada! Se você quiser falar, é isso mesmo! Faça uma cantada em mim, vai! Fazer uma cantada? Seu pai é padeiro? Não, por quê? Porque você é um sonho! Você me pegaria, assim, do nada? Se eu te pegaria? É! Pegaria! Pois é, eu vou ali, vocês ficam com Deus, viu? Não, já viu! Volta aqui! Acabou a entrevista? Aí você tem que me beijar, uai! Porque não é foto, não, pai! Não é gravação? É vídeo! Não, me dá um conteúdo maneiro aí! Qual é o conteúdo que você quer? Sei lá, vamos falar sobre... Pode ser uma coisa que você não gosta! De sexo! Você não gosta? Não! Porque sexo é uma coisa muito estranha, Zé! Como assim? Explica! Defina sexo! Hã? Defina sexo! Tá tudo certo! Vamos arrumar um trenzinho aí! Que tipo, assim, de mulher que faz o seu... Não, morena, cabelo colorido... Morena, cabelo o quê? Colorido! Como é que é o cabelo? Colôrico, moreno! Qual que você gostou? Aquela ali? Verdade! Ela mesmo! Você gostou dela? Aquela lá? Vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem aqui, depois eu vou mostrar para as outras meninas, vai! Pediu no pastão, mas se eu comer isso, a menina tá aqui! Uuuu! Chão! É isso, né? Como é que é a dancinha? Como é que é a dancinha? Peraí, peraí! Vai de novo essa dancinha aí, vai de novo! O céu! Diretamente do complexo... qual complexo? Do barreiro! Complexo do barreiro! Tirol! Cria do Tirol! O que você fez com a linguinha? Como é que é? Isso aí é pra quê? Pra mostrar que tem um piso na linguinha? Calango! Calango? É o... Calango é o quê? Só pelas paredes, hein? Você tá com alguém hoje, não? Tô não, tô louco! Vamos arrumar um cara pra você hoje aí? Pra um cara? Certo! Não, esqueci! Vamos arrumar uma mina pra você hoje? Uai! Você é boa, encantada? Como é que é ela? Uai, encantada não, mas eu beijo! O que você acha? Aquela ali, ó! Mostra a linguinha pra ela! Mostra a linguinha! Mostra a linguinha! E tu nome... Toma, 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 toma!